Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês para falar do kit PCP Caçadora mas hoje a gente vai falar a respeito de verdades e mentiras Então meus amigos, vamos lá Esse kit pertence ao Marcelo Rosa Marcelo Rosa, ele é de Campo Novo dos Paracis, no Mato Grosso Um grande abraço, muito obrigado por estar emprestando o seu kit aqui para a gente para fazer esse vídeo Um grande abraço no coração Tudo de bom, viu Marcelo? Fica com Deus E vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito aqui do kit Caçadora Deixa eu tirar esse equipamento aqui É o equipamento que eu usei para fazer a filmagem Então não tem porque ele ficar aparecendo aqui, né? Então, outra coisa, a gente já está com o BPE novo Que serve certinho na Caçadora, top, está aqui também Mas vamos falar a respeito do kit Caçadora Esse kit Caçadora aqui foi instalado no cano da Nitro X, tá bom? De 5,5mm de 20 polegadas Vamos começar falando a respeito da CO2 Brasil Bom, nós temos o maior respeito com nossos clientes Temos o maior respeito com nossos fornecedores E temos o maior respeito com a nossa equipe, tá? Nós não falamos mal de ninguém A gente assim aqui, a gente não precisa disso, tá? A gente não há necessidade de ficar falando mal disso Ou daquilo, daquele produto, daquele cliente Ou daquele membro daqui Porque a gente realmente não precisa disso, tá bom? Então eu gostaria de falar o seguinte Que em 600 vídeos vocês não vão achar um vídeo nosso Que fale mal de alguém Ou fale mal de algum produto Ou fale mal de alguma empresa Nós acreditamos que todos merecem respeito Todos merecem respeito Mas hoje a gente recebeu falar Sobre verdades e mentiras a respeito do kit da caçadora O kit da caçadora, meus amigos É uma evolução do kit de PCP de Moga Que há um ano e pouco atrás a gente lançou Que foi um kit de transformação para a carabina B12 Essa transformação era o que consistia A gente fornecia o cilindro O sistema de gatilho O bloco para a pessoa colocar o cano da B12 E colocar a coronha da B12 Então ele estaria e teria uma PCP a baixo custo Mas esse kit no passado tinha um inconveniente O primeiro inconveniente dele Se dava a questão do cilindro Que o cilindro dele você não conseguia aumentar a autonomia dele Você tinha aquela autonomia e mais nada Você não conseguia, por exemplo, usar outra coronha No seu coronha da B12 Até se poderia fazer uma coronha Mas isso acabava ficando caro E também a pessoa não ia pegar, por exemplo, uma outra carabina E ia colocar nele Então tinha certas limitações esse kit Com uma evolução E a CO2 sempre acreditou nesse mercado de customização Sempre acreditou nessa evolução E não vai parar Não vai parar Vai continuar investindo nisso E a gente vai continuar melhorando A gente não para por aí Então hoje ele resolveu falar algumas coisas a respeito do kit PCP caçadora O que é o kit PCP caçadora? O kit PCP caçadora é um produto para você montar o seu PCP Para você customizar a sua PCP Para você melhorar a sua PCP Ou seja, tudo depende do cliente Da pessoa que adquirir esse kit Você pode fazer um trabalho excelente Tendo uma arma excelente Mas também você pode fazer um trabalho medíocre Mas a gente tenta sempre fazer da melhor maneira possível Ou seja, que você consiga chegar a acoplar E com menos esforço possível você ter Um dos melhores produtos à sua disposição Então o que acontece? Em nenhum momento a gente comparou O kit PCP caçadora com outras PCPs Em nenhum momento a gente fez essa comparação Falando assim A caçadora é melhor que tal carabina PCP A caçadora PCP é melhor do mundo Não Nós nunca fizemos isso Nós sempre tivemos todo o respeito Com todos os outros fabricantes Com todas as outras pessoas que trabalham Com todos os clientes Então a gente sempre prezou por esse respeito Porém a gente se sente no direito De fazer a propaganda do nosso kit Eu não vejo problema nenhum Em fazer propaganda do nosso kit Em cima disso a gente começou a fazer a respeito desse vídeo Verdades e mentiras a respeito do kit PCP caçadora Então kit PCP caçadora Nada mais é que um kit Para você montar a sua PCP E é claro que você precisa fazer os ajustes sim É claro que você vai ter que apertar um parafuso É claro que você vai ter que passar uma lixa É claro que você tem que dar uma apertadinha Dar uma ajeitada Tem que regular a mola Escolher o chumbo Escolher o cano Escolher o supressor Escolher o bipé Escolher a coronha Hoje já existe coronhas em madeira Para o kit PCP caçadora Já tem a coronha em madeira Existem as coronhas de Airsoft que servem nela Existe a nossa coronha que servem nela Então existe uma infinidade de ajustes Uma infinidade de ajustes Então o que acontece? Basta você ter um mínimo de conhecimento Uma mínima vontade de querer montar o seu kit PCP Nós não fizemos esse produto para competir com as outras PCP Em momento algum a gente fez isso Agora a gente sente em todo direito de fazer a propaganda sim no nosso produto E a gente vai continuar fazendo E a gente vai continuar melhorando o nosso produto Porque é assim que a gente consegue um produto de qualidade E a gente sempre recebe as críticas e tenta melhorar Sempre a gente recebeu crítica aqui A gente anota Tem aqui ó meu papelzinho aqui Minha caderneta Toda vez que a gente tem Falando precisamos melhorar isso Precisamos fazer isso Precisamos melhorar A gente sempre perseguiu isso E não vai parar agora E isso aqui não vai acabar Vai continuar Tá bom? Mas vamos nos deter alguns detalhes Vamos lá O que a gente sempre está explicando a respeito? Olha, o cilindro da caçadora é pequeno Não é pequeno O cilindro da caçadora não é pequeno O cilindro da caçadora foi um cilindro desenvolvido Para que a gente pudesse ter o máximo leveza Aqui Você ter uma arma extremamente leve Você colocar apenas uma luneta E ela ser altamente transportada Por isso que existe esse cilindro pequeno Se alguém fala assim Não, mas eu não quero esse cilindro pequeno Não há problema algum Existe o cilindro chinês Com a volta do regulador chinês Que você coloca aqui Na melhor maneira possível Você vai ter vários tiros estabilizados Bastante tiro Bastante rendimento Você vai ficar feliz Principalmente para quem gosta de competir Quem gosta de competir Esse cilindro aqui é o ideal Tá bom? É o ideal para competição Para dar bastante tiro Para brincar E esse aqui Para quem Prefere o cilindro nacional O nosso cilindro aqui de alta potência Tem um mini cilindro de recarga Você simplesmente Deixa aqui acoplado Diretamente aqui na coronha Coloca o cilindro no bolso Numa mochila Coloca nas costas Na frente Ligado pela mangueira Aqui Você também No mínimo Você triplica a quantidade de tiro No mínimo Você triplica a quantidade de tiro Acoplando o mini cilindro direto Assim Então fica com 135 cc Com mais 450 cc Vai dar em torno de 600 cc Então você vai Para o mínimo 600 cc Vai dar 5 vezes mais Rendimento 5 vezes mais rendimento Com o cilindro desse aqui Acoplado diretamente Então A gente sempre pensou sim No cliente Mas eu vou falar uma coisa Para vocês Esse kit Com esse cilindro Em alta potência Ele dá 15 tiros bons E vou mostrar Nos outros vídeos Mas eu vou mostrar aqui Para vocês Aqui Está aqui a folha Aqui na minha mão Está aqui São 10 tiros Aqui 10 tiros Entre 90 e 100 joules Está aqui 10 tiros Aqui Agrupamento A 20 metros Do dedão Depois eu dei Mais 5 tiros Aqui embaixo Que foi os tiros Que a pressão Cai mais Então ele abre O agrupamento Então fica um agrupamento Mais espalhado Com o mesmo chumbo Tem uma potência Mais baixa Mas mesmo assim O último tiro Ainda entregou Quase 45 joules Então ainda assim Tem muita potência Em tiros Com a pressão baixa Do cilindro Isso aqui É com a máxima potência Você regula a mola Entre 15 e 15,5 centímetros Ou seja 15, 15,5 Você regula a mola Você vai ter Esse agrupamento Essa potência Esse rendimento Do cilindro Aí você vai falar assim Cleverson Eu quero mais Rendimento Eu acho esse rendimento Muito pouco Não tem problema Está aqui Você pega a mola Joga ela Com 16,5 Ou 17 centímetros Você deixa nessa faixa Entre 16 e 17 Você é que vai verificar isso Você é que vai fazer Esse ajuste Você vai ter 40 tiros Apenas com 1 centímetro 1 centímetro e meio De ajuste Aqui na mola Você vai ter Já 40 tiros Com detalhe O tiro mais fraco Saiu com 25 joules O tiro mais fraco Saiu com 25 joules E o mais forte Saiu com 76 joules Aí você vai falar assim Para mim Poxa vida Não é porque Essa diferença toda Vou explicar O que eu recomendo Quando você joga A mola Para esse ajuste 16,5 Aproximadamente Estão medidas Aproximadas Não quer dizer Que você Deva usar isso Como a válvula Está com 250 bares E a mola E a martelo Não tem força Para abrir Essa válvula Ela abre mais fraco Então os primeiros Tiros vão sair mais fracos O que você faz? Você coloca chumbo Mais leve Chumbo de 1 grama Ou de 15,43 gramas Você coloca chumbo Mais leve Os 10 primeiros tiros Então você vai ter Velocidade E você vai ter potência Depois que você der Os 10 primeiros tiros Os outros 20 tiros Que está aqui Está aqui os 20 Esse e esse daqui São 10 e mais 10 Você coloca chumbo pesado Porque a válvula Começa a abrir mais Então essa válvula Ela vai abrir mais E vai dar mais potência Mais energia Mais velocidade No seu tiros Então você usa-se O chumbo mais pesado Recomendo acima de 21 gramas Acima de 21 gramas Você vai ter um resultado Muito bacana Quando chegar Com 110 bares Aproximadamente Você volta o chumbo de 1 grama Ou chumbo de 15,43 gramas Aí você vai ter velocidade Porque o chumbo é leve A válvula vai abrir pouco Porque está com pouco ar dentro Pouca pressão E você vai ter mais 10 tiros bons Então essa recomendação Que eu dou na utilização Do cilindro pequeno Para máximo rendimento E como é que você vai ver isso? É simples É só basta você testar Coloca 250 bar Dá 10 tiros E veja quantos bares Cai cada tiro Então se em 10 tiros Cai 50 bares Quer dizer que você está gastando 5 bar por tiro Tá? Você está entendendo? Quer dizer que você está gastando 5 bar por tiro Então é muito fácil Fazer essa conta Então você presta atenção O que você está gastando Você vai saber O meu cilindro vai dar 30, 35 Eu recomendo dar 35 tiros Aí você vai ter 35 tiros Bem bacana Então para quem por exemplo Quer dar tiro em objeto pequeno Tampinha de garrafa Latinha de cerveja E tal, não sei o que Usa ela Na potência mínima No ajudo Porque ele vai te render No mínimo o dobro de tiro Ou seja No mínimo 30 tiros Você vai ter Esse agrupamento aqui De um dedão Um dedão Aqui espalhou um pouquinho Mas derrudeu Depois você vai ter Uma abertura maior Porque a pressão É mais baixa Então vai espalhar um pouquinho Mais Mas usa chumbo leve Que não vai espalhar tanto Aí você vai falar assim Clever Qual é o chumbo que eu vou usar? Muito simples Meu amigo Quem vai decidir O chumbo que você vai usar É o seu cano É o seu cilindro E o seu ajuste Isso não tem como te falar Usa tal chumbo Usa aquela Você tem que testar Você tem que olhar É um quebra cabeça Você tem que chegar E ajustar Tá bom? Ou você deixa em altíssima potência E faz esse agrupamento Que é maravilhoso Com 10 tiros Tá bom? Como é o nome desse kit? Não é kit PCP caçadora? Esse produto Foi feito Desenvolvido para caça Porém se você não quer usar Para caça Quer atirar latinha Atirar algo Coloca o cilindro chinês Regulado Você vai ficar feliz também Ah mas eu quero alta potência Compre o minicilindro Para abastecer ela Ou deixar ligado diretamente Nela Você vai aumentar também O seu rendimento Sem aumentar o peso Da arma Essa arma Quando a gente pensou Nela A gente pensou o seguinte Nesse kit Que ela fosse fácil de montar Fácil de ajustar E ficasse leve Sempre a gente pensou nisso Ah Cleverson Mas tem um vídeo de vocês Que ela dá 132 135 Joules Meu amigo Esse é um ajuste Que a gente faz aqui A gente faz aqui O que a gente faz? A gente mexe na mola Da válvula A gente mexe na mola Do martelo Dá-se uma calibrada Nela Mas aí ela dá 5 tiros 6 tiros Você fala Eu posso fazer isso? Pode O kit é seu Tá? Ajuste da maneira Que você achar melhor Mas depois Você não pode falar Para a missinha Olha Meu cilindro não está dando tiras Só 5, 6 Não é Ajuste meu É ajuste de vocês Eu falo o seguinte Quando eu faço propaganda dela Eu falo o seguinte Olha Use ela com 100 Joules Porque você vai ter 10 tiros A 15 tiros Bacana Ou jogue para a potência mínima Você vai também ter potência E você também vai ter um rendimento bom Acima disso Tem que pular Para o cilindro grande Ou o cilindro regulado Ou o minicilindro Para bacer ela Tá? Você vai falar assim Cleveson Mas o que o pessoal prefere? Cilindro pequeno O que o pessoal quer? Cilindro pequeno Até agora O nosso nível de rejeição Com o cliente Não estou falando daquela pessoa Que assiste o Youtube E fica Malhando a gente É claro Que o cliente Tem cliente que vai malhar E muito mais Os clientes não conhecem a gente Aí vai malhar mesmo Ou a indústria vai malhar a gente Ou o nosso concorrente Que quer vender a arma dele para você Vai malhar a gente Mas eu não falo mal de arma nenhuma Porque eu tenho várias Então eu não vou falar mal de arma Nem de cliente Nem de indústria Eu não estou aqui para isso Tá bom? Aí você fala assim O kit de vocês é caro Eu não acho caro Tem dois sites nos Estados Unidos Não, desculpa Um site na China Se eu não me engano Um dos Estados Unidos Que vende o frame da Air Force Ou da Com Custa 200 dólares Mais 100 dólares de frete Quando chega no Brasil Você vai pagar também O seu imposto Então vai chegar em torno aí De 400 a 500 dólares Tá? Para ficar barato E só vem a armação Não vem nem o cilindro 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 Se alguém depois quiser O link desse pessoal Eu passo Eu não tenho medo Tem um lugar na Índia Que vende uma válvula Uma válvula dessa Só a válvula Ele vende por 150 dólares Só a válvula E não tem a força Que a nossa tem Aí você fala assim É só a válvula Você paga frete Você paga imposto Quanto não chega a essa válvula? Só a válvula Só a válvula Então é isso que eu estou falando Nosso vídeo Eu não laço, cara Tá bom? Vamos para outro detalhe Cânula Nitro X Cleverson Por que você é reformado O cano Nitro X? O cano Nitro X É um cano nacional É um cano longo De 20 polegadas E é um cano Que aceita chumbo pesado Essa arma aqui Esse kit aqui Adora Ama Chumbo pesado Principalmente Se for 5.56mm Cleverson Mas tem A diferença entre os calibres? Tem Tem sim Se você pegar um chumbo Samyang De 32mm E tentar E colocar Numa B12 Não entra Não entra Nem com Reza Braba Porque o cano da B12 Foi feito Para chumbo De 5.51mm 5.52mm O chumbo 5.53mm Chumbo 5.54mm 5.55mm 5.56mm Não entra Nem com Reza Braba E se você Faz força Para colocar Ele não sai Mesmo que a arma Tenha altíssima potência Não sai Altíssima energia Não sai Por isso Por isso Que eu recomendo O cano da Nitro X Porque ele aceita Chumbo pesado E os outros canos Bom Eu faço a recomendação Desse cano Que eu conheço Os outros canos Se você colocar Me liga e fala Eu coloquei um cano Aqui É bom pra caramba Não tem problema algum Meu amigo Eu também vou recomendar Fala Tem um cliente Tem um amigo nosso Que colocou aquele cano E está feliz Tá bom Vamos falar Do agrupamento Então o agrupamento Está aqui Chumbo pesado Em altíssima potência Chumbo leve Chumbo pesado Também Em máximo rendimento O máximo rendimento Está aqui Nós sempre Acreditamos No trabalho Do brasileiro Da indústria nacional Dos nossos parceiros Dos nossos amigos Da nossa equipe Com certeza A gente vai melhorar Cada vez mais E com certeza Esse kit Cada vez mais Vai ficar melhor Eu já acho Ele um espetáculo Assim E eu fico imaginando A gente sempre Está colocando melhorias E essas melhorias Que a gente vai colocando Quem passa Para mim São vocês Tá Porque O que que acontece Eu Sei mexer com isso aqui Eu sei ajustar Isso aqui Vocês que as vezes Não sabem E falam Olha eu tenho dificuldade Em ajustar isso aqui Está acontecendo isso Está acontecendo aquilo Não consigo A gente sempre Está anotando Arquivando E vamos lá Está acontecendo isso Está tendo dificuldade nisso E o pessoal Vai lá e melhora Então A gente é pioneiro A gente é o primeiro A gente é a primeira empresa Que faz isso É claro que a gente vai levar Martelada É normal É totalmente aceitável É claro que eu vou levar Burbuada Principalmente porque eu estou aqui Minha cara está aqui E aí eu falo uma coisa Para vocês E vocês vão ficar Assim Pô será Gente eu estou aqui Por que que as pessoas Vêm atrás do kit Com a gente Podia comprar lá nos Estados Unidos Podia comprar lá na China Podia comprar lá na Tchecoslováquia Por que que eles vêm comprar Com a gente Porque a gente Sempre acreditou em vocês E vocês sempre acreditaram Na gente E quando dá uma coisa errada Vocês vão lá e Maceta a gente Não acerta Quando dá uma coisa errada Fala para mim Ninguém dá chance aqui Para nós não Ninguém dá chance Para nós não Quando a gente faz um negocinho Assim O cara vai lá Maceta Maceta Então está aí Minha opinião é essa Acredito muito nesse kit Nós temos outros Projetos futuros Outras coisas Para ser lançadas E com certeza Esse aqui É a minha Queridinha Essa aqui Eu até vou dar um apelido Novo para ela aqui Não essa não é minha Que essa aqui é do Marcel Vai ser a rainha É a minha rainha No mês de setembro Está chegando um lote bom Talvez eu vou separar uma Para mim Eu separei uma Eu separei uma A Sandra vendeu Eu separei outra A Sandra vendeu Então quero ver se eu separo um para mim E eu não deixava vender Tá bom E a próxima vai ser chamar A minha rainha Pessoal Vai ter agora vídeos aí do agrupamento Vídeos do rendimento E não deixe de assistir os próximos vídeos Tá bom Muito obrigado Desculpa por ter falado muito hoje É normal isso Valeu tá Muito obrigado Até a próxima